Se levantando o que, Assis? Pelo amor de Deus, mano O Ceará conseguir um acesso é um acesso, Assis O Ceará não vai ser campeão da Série B E se o Fortaleza tiver uma Sul-Americana, Assis, o que é que nós vamos falar, mano? Pelo amor de Deus Nós já não temos o que falar, mano Nós não temos o que falar, não, mano Vamos falar o que? Vamos comemorar o que? Copa do Nordeste? Cearense? Os caras vão ser campeão da Sul-Americana, mano Vão ter um título nacional que a gente também não tem Não tem Ora mais, rapaz Sim, ô, mas é só acabar o mundo, hein? Quer dizer que aí, pronto, o mundo se acaba Vamos se matar, todo mundo social tem que se matar Tem que botar a cor no pescoço, que acabou o futebol Acabou tudo, acabou tudo, não, macho A vida segue, macho, o futebol segue Não tô entendendo, tô entendendo, não Rapaz Pra começar, o São Paulo Jogou Seu time titular Porque vai partir no domingo contra o Flamengo Eu vi, foi o domínio do São Paulo E a tua carnice só fez o mesmo O gol mesmo Pra fazer E foi pênalti? Foi, foi pênalti Foi pênalti tanto do lado como do outro Aí o cara Vocês são tão cagados do jeito Aquele James, aquele cara não tá ruim Só com o nome mesmo Aquele cara já jogou bola, joga mais nada Aí ainda perdeu um pênalti ainda Tu quer o que mais? Aí você só ganha sim, mas o pessoal pega o time desfalcado Aí ganha, quando pegar o time todo quebrado Vocês ganham Mas cadê? O Bragantinho levou Vai lá pra de três Macho é um desespero mesmo Desespero é grande Deixa pra tu ver, cara A gente vai lá no tal do Novo Horizontino Que ele não sabe nem que esse time existia Acho que eu tô sabendo nesse ano Que esse time existe Novo Horizontino Estádio lá com Acho que tinha bem umas 1.500 pessoas O time nessa era muito Aí nós pega 4x1 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 É 4x1 No Novo Horizontino Que ele nem sabe que existia Aí o rival vai lá no Murubi Né? Joga contra o Lorival E ganha, macho Tu é doido, cara Só aumenta o desespero, viu? E agora? E agora? Agora é sula Tem que aumentar a rotagem da secagem É louco, é macho Tem que aguentar não, negado Tem que aguentar não Aí é o seguinte Aí, meu irmão E se perder pra Chapecoense E o Rival ganhar Lá no Na 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 Se levantando o que, Assis? Pelo amor de Deus, mano O Ceará conseguir um acesso É um acesso, Assis O Ceará não vai ser campeão Da Série B E se o Fortaleza tiver uma Sul-Americana, Assis? O que é que nós vamos falar, mano? Pelo amor de Deus Nós já não temos o que falar, mano Nós não temos o que falar, mano Nós não temos o que falar, não, mano Vamos falar o que? Vamos comemorar o que? Copa do Nordeste? Cearense? Os caras vão ser campeão da Sul-Americana, mano Vamos ter um título nacional Que a gente também não tem Não tem Pô, rapaz Sim, ô Mas é só acabar o mundo, hein? Quer dizer que aí, pronto O mundo se acaba Vamos se matar Todo mundo social Tem que se matar Tem que botar a cor no pescoço Que acabou o futebol Acabou tudo Acabou tudo Não, macho A vida segue, macho O futebol segue Não tô entendendo, não Tô entendendo, não Rapaz Pra começar O São Paulo Jogou Sem o time titular Porque vai pra final Domingo Contra o Flamengo Eu vi Foi o domínio Do São Paulo E a tua carnice Só fez o mesmo O gol mesmo Pra fazer E foi pente Foi pente Foi pente Tanto do lado Como do outro Aí o cara Vocês são tão cagados Do jeito Aquele Aquele James Aquele cara Não tá ruim Só com o nome mesmo Que já jogou bola Joga mais nada Aí ainda perdeu Um pênalti ainda Tu quer o que mais Aí vocês só ganham sim Mas o pessoal Pega o time desfalcado Aí ganham Quando pegar o time Todo quebrado Vocês ganham Mas cadê O Bragantinho Leu Vai lá para de três Macho é um desespero mesmo Desespero é grande Pra tu ver, cara A gente vai lá No tal do novo Horizontino Que ele não sabe Nem que esse time existia Acho que eu tô sabendo Nesse ano Que esse time existe Novo Horizontino Estádio lá com Acho que tinha Umas mil e quentas pessoas O time nessa era muito Aí nós pegamos Quatro a um Quatro a um Quatro É quatro a um No tal do novo Horizontino Que ele nem sabe Que existia Aí o rival Vai lá no Murubi Né Joga contra o Lourival E ganha Macho Tu é doido, cara Só aumenta o desespero E agora E agora E agora Agora é sula Tem que aumentar a rotagem Da secagem É louco, é macho Tem que Tem que aguentar não, negado Tem que aguentar não Aí é o seguinte Aí, meu irmão E se perder Para Chapecoense E o Riuval ganhar Lá no Na 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 No quinto arena Lá Do Corinthians E aí E aí Como é que a gente vai fazer E aí 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 E aí